Olá, boa tarde. Assembleia Legislativa foi ponto de encontro para artistas que reivindicam a anulação da reintegração de posse da Casa Amarela. A Casa Amarela é um imóvel que é usado há anos como sede de oficinas e produções culturais no centro de São Paulo. O Casarão pertence à União e é administrado pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que briga na justiça e quer a desocupação marcada para o dia 1º de julho. O Espaço Comum Casa Amarela é um imóvel tombado pelo município, localizado na Rua da Consolação, no centro de São Paulo. Funciona como um ateliê, onde os artistas ocupam os espaços com suas oficinas e produções. Além disso, desenvolve uma função de laboratório de integração e transformação social através da arte. Eles vieram à Assembleia protestar e pedir a interferência do Parlamento, já que a ação de reintegração está marcada para o dia 1º de julho. Querem fechar um espaço autogerido, um espaço horizontal, um espaço fomentado pelos movimentos sociais. Então é um absurdo, é um retrocesso, né? Fechar em uma casa de cultura popular, com um corte de verba em que se fecha espaços de cultura, em que se demite funcionários, em que se diz que não é possível viabilizar a cultura no Brasil, porque não tem orçamento para isso, mas nunca teve. A superintendente do INSS foi convidada para audiência, mas mandou em seu lugar uma técnica que não tinha poder para discutir sobre qualquer tipo de acordo. Dos 16 ofícios que foram mandados, nós tivemos uma representação e essa representação não foi muito representativa, porque foi a intercessora da intercessora que acabou vindo aqui, falou cinco minutos e foi embora. A Casa Amarela criou uma petição online para a revogação do mandado de reintegração de posse. É preciso cerca de 5 mil assinaturas. A advogada do processo pretende recorrer em todas as esferas possíveis. Está disposto na Constituição Federal que a proteção dos bens e direitos culturais deve ser assegurado por todos os entes federativos e que compete a todos os entes federativos legislar sobre isso. O deputado Carlos Gianazzi acha um absurdo acabar com o espaço que já se consolidou como um ponto cultural de alta relevância para a cidade de São Paulo. Nós vamos acionar aqui a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, vamos acionar a Comissão de Direitos Humanos, vamos acionar o IPREM, pedir uma audiência com o IPREM e outra com o INSS e também vamos acionar o Ministério Público. Todas essas medidas serão tomadas aqui pela Assembleia Legislativa. Foi a gente que trouxe um propósito para a Casa Amarela e além de ser um propósito, é um propósito social. Os artistas, além de produzirem cultura, estão fazendo um favor para a sociedade e para o poder público, preservando o espaço, eles deveriam ser homenageados e não retirados de lá.